Encontramos um cadáver, agora meu amigo está doando seus órgãos. Olá, eu e meu amigo Emílio recentemente entramos em apuros. Para ser sincero, era uma noite como qualquer outra. Queríamos um pouco de emoção, algo animador. Então fizemos o que qualquer adolescente faria nessa circunstância. Procuramos um lugar para explorar ao nosso redor. Nossa rápida pesquisa no Google nos levou a um armazém abandonado. Quando eu estava olhando o local online, ele não se conectava a nenhuma empresa. Tudo que aparecia no Google Maps era armazém. Emílio e eu chegamos lá por volta das 10 da noite. Nenhum de nossos pais realmente se importava com quanto tempo ficávamos fora, apenas que passássemos nossa localização a cada hora em ponto. Um armazém era enorme e sua estrutura pairava sobre nós. Plantas e ervas cresciam ao seu lado, mas apesar disso, parecia que estava sendo bem cuidado. Aproximei-me da entrada, ou pelo menos da primeira que vi, que era uma grande porta de correr. Coloquei minha mão na maçaneta, que estava destrancada, e abri. Ela deslizou pelos trilhos com um rangido prolongado e nauseante que recuou pelo chão da fábrica. Virei-me para Emílio e sorriu e disse, Em resposta, ele se curvou, Claro, meu senhor. Caminhamos pela fábrica. Nossos passos ecoavam por toda a instalação. Examinamos os muitos paletes e grandes contêineres circulares ao nosso redor antes de Emílio gritar, Ei! Bem aí, vamos verificar isso. Ele apontou para uma porta que dizia, Somente funcionários, em grandes letras vermelhas. Encolhi os ombros e permiti que ele assumisse a liderança. A porta estava destrancada, e nós dois entramos e nos deparamos com salas e mais salas de escritórios. Seguimos pelo corredor como se estivéssemos no supermercado, olhando cada cômodo na esperança de encontrar alguma coisa, sei lá. Enquanto continuávamos examinando, vi algo no canto do olho, uma luz azul pálida vindo de um dos quartos. Olhei para Emílio. Vai lá, Emílio, dá uma olhada. Eu disse, Não, você vai. Ele respondeu. Nosso tom de voz era como o de dois irmãos tentando decidir qual deles vai dar a notícia da janela quebrada. Finalmente, depois de algumas idas e vindas, Emílio ergueu as mãos, derrotado, e começou a se aproximar do escritório. Ele colocou um pé na frente, depois o outro, até que seu rosto foi banhado pela luz azul clara. Seu rosto se contraiu enquanto ele examinava a grande janela do escritório. Antes que seu rosto se transformasse em curiosidade, depois de horror, então ele soltou um grito a rápido sucessão. Corri para o escritório, olhei para dentro e encontrei o cadáver de um homem curvado sobre a mesa. Seu queixo caído estava aberto enquanto seus olhos longos e podres olhavam para o monitor de computador. Quando eu consegui registrar tudo o que aconteceu, também gritei. Procurei meu celular, rapidamente tirei uma foto e liguei para a polícia. Ao sim que eles chegaram, expliquei rapidamente a situação e em menos de 20 minutos fomos embora escoltados para casa. Assim que meus olhos se abriram no dia seguinte, liguei para Emílio. Conversamos um pouco, mas nenhum de nós tinha muito a dizer. A próxima vez que o vi foi na escola, no dia seguinte. Ele parecia não se incomodar com quem encontramos. Então, tentei agir como se nada tivesse acontecido também, mas sério, não consegui. Eu não consegui tirar da cabeça a imagem do osso daquele homem olhando para a tela, sabe-se lá por quanto tempo. Ainda estou confuso sobre como ele morreu naquela posição e ninguém encontrou o corpo. Eu estava perdido em pensamentos naquele dia na escola, mas algo que Emílio me disse me tirou do sério. Foi durante o almoço. Estava no sério com todos os nossos amigos e ele rapidamente mencionou que iria doar um rim amanhã. Ficamos todos chocados, nenhum de nós sabia disso. Ele alegou que tinha esquecido de nos contar, mas ouviu um tom de desconforto em sua voz e esse desconforto lentamente se instalou firmemente em minha cabeça. Ele voltou no dia seguinte à cirurgia, sem tempo de inatividade, sem descanso, sem nada. Acabou de voltar para a escola como se ele nunca tivesse sido aberto. Esse estranho vigor não o impediu de mostrar sua cicatriz para todos. As coisas voltaram ao normal a partir de então. Até algumas semanas depois, quando Emílio voltou para a escola após o feriado de ação de graças. Sentei-me a minha mesa esperando ele entrar. Ele havia parado de ir comigo para a escola uma semana antes, então eu não tinha ideia do que havia acontecido com Emílio. Eu estava com o nariz enfiado e livre e assim que eu vi alguma comoção dos outros, olhei para cima e vi Emílio. Uma de suas pernas havia sumido e um tapa-olho cobria seu olho esquerdo. Sua direita estava injetada de sangue e seu cabelo estava numa bagunça. Sua pele era de um fantasma pálido e doentio. E tudo o que ele conseguia falar era uma voz arrastada. Ei, pessoal... Enquanto ele saltava para sua mesa com o apoio de muletas. Aquele dia escolar demorou uma eternidade para terminar, mas assim que terminou, eu abordei imediatamente Emílio. Ei, cara, o que está acontecendo com você? Eu perguntei num tom preocupado e ele simplesmente respondeu. Tenho uma oportunidade de emprego muito boa, só isso. E antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ele pulou para o carro da sua mãe e foi embora. Na semana seguinte, soubemos da morte de Emílio. A mãe dele pediu para eu levar algumas coisas. Ela não queria se lembrar do filho como ele era. Eu passei pelo quarto dele. Olhei para cima e para baixo. Enquanto eu estava examinando uma pilha de papéis, algo saltou em mim. Um envelope vermelho aberto com uma carta saindo dele. Peguei e abri. Tudo o que se lia era, parabéns, você foi selecionado. Minhas mãos tremiam quando olhei mais para o envelope, meus olhos correndo em direção ao endereço. Era o mesmo do armazém. Li a carta repetidas vezes, esperando que cada vez houvesse algo diferente, mas não houve. Terminei rapidamente o que estava fazendo, saí da casa de Emílio e voltei para a minha. Enquanto subi as escadas correndo, um tom familiar de vermelho saiu da minha caixa de correio. E um sentimento de terror tomou conta de mim. E um sentimento de terror tomou conta de mim.